Fala aí galera Tricolor, estou de volta aqui para mais um vídeo de pré-jogo Pré-jogo entre Atlético Paranaense e Fortaleza Um jogo importantíssimo onde o Fortaleza vai buscar pontos fora de casa A gente sabe que o Fortaleza não é muito bem jogando fora de casa E vai tentar arrancar pontos do Atlético Paranaense Que está vivendo uma fase ruim no campeonato Então a gente tem que aproveitar essa fase A gente sabe que é mais difícil de jogar com clubes que estão nessa situação Que eles estão desesperados, querem vencer a qualquer custo Então você vai ficar sabendo tudo sobre esse jogo aqui Onde assistir os desfalques, as voltas de jogadores que o Eurocine vai ter para essa partida A escalação e muito mais Então fique até o final do vídeo aí se você quer saber tudo Então vai deixando logo seu like aí E se inscrevendo aqui no canal caso não seja inscrito Que aqui vai ter notícia toda hora do Fortaleza E segue a gente no Instagram, no Twitter, em todas as nossas redes sociais Vai estar aí embaixo, o link para você assistir o jogo vai estar aqui na descrição Horas antes da partida Então já fica ligadinho aí no vídeo e bora para o pré-jogo Neste sábado às 18 horas o Atlético Paranaense e Fortaleza se enfrentam pela abertura do retorno do Brasileirão Mas a gente sabe que o Fortaleza tem dois jogos do primeiro turno atrasados Que já foram marcados Então o Fortaleza vai ter o começo do retorno Mas faltando dois jogos ainda do primeiro turno Tanto o Atlético Paranaense quanto o Fortaleza vem de derrota no Brasileirão O Fortaleza perdeu por Fluminense, aquela partida que o árbitro estragou Infelizmente E o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense perdeu por esporte de Recife O Atlético Paranaense está em uma situação muito complicada no Campeonato Brasileiro Então a gente tem que aproveitar essa situação para tentar voltar a vencer no Campeonato Como eu falei, essa partida vai ter a transmissão da TNT Que é um canal fechado Mas aqui no nosso canal e no nosso site Você vai ter o link disponibilizado para assistir o jogo ao vivo gratuitamente Então horas antes da partida Dá uma olhadinha aqui no link que vai ter nos comentários E vai ter um linkzinho aí para você estar assistindo o jogo ao vivo No seu computador, no seu celular, tablet Qualquer lugar você pode assistir Então deixe esse vídeo em salvo nos assistir mais tarde Que você vai precisar Vamos falar dos desfalques E as voltas de jogadores que o Arocen vai ter para tentar escalar esse time aí Sem Rodi Cavalho, que foi expulso no último jogo contra o Fluminense O Fortaleza poderá contar com as voltas de Bruno Melo e Paulão Que cumpriram a suspensão e estão novamente à disposição Além deles, Tinga, que começou entre os reservas contra o Fluminense Deve retornar para a vaga na lateral direita Enquanto que Gabriel Dias deve ficar no banco A gente sabe que a gente não pode cravar uma escalação certa O Roger Ceni muda totalmente o estilo de jogo Não muda o estilo de jogo Mas sim a escalação Sempre rodando os jogadores Para aí tentar vencer o adversário da melhor maneira Também vai ser desfoque É o zagueiro quinteiro Que teve uma nova lesão Ele se lesionou no treino E não vai para essa partida Então, provavelmente, o mais provável, né Que seja Jackson e Paulão fazendo ali a dupla de zagueiros Então a provável escalação vai ficar assim, cara Felipe Alves no gol, né Como de lei já Tinha na lateral direita Paulão e Jackson na zaga E Bruno Melo na lateral esquerda Formando aí o quarteto de defesa No meio campo vai Felipe, Ronald e Juninho O Ronald mais avançado com o Juninho Eu não sei, às vezes o Juninho está mais avançado Às vezes é o Ronald Então Sem sair desse esquema 4-2-4 O Roger Ceni consegue aí botar três volantes Dentro da partida Aí no ataque vai com o Romarinho, Yuri César e David Por mim, eu colocaria o Wellington Paulista Que faz tempo que ele não joga É um artilheiro, então Valeria muito a pena voltar com o Wellington Paulista já Faz tempo que ele não joga E eu voltaria com o Wellington Paulista Qual é a sua opinião aí? Qual a provável escalação que você Mandaria em campo hoje contra o Atlético Paranaense? Deixa aí nos comentários Deixe seu palpite também nos comentários aí O vídeo foi esse É um vídeo curto Para você ficar aí sabendo das informações do jogo Antes mesmo de começar Então é isso aí Vou ficando por aqui Deixe seu like aí Para fortalecer o vídeo E até a próxima Valeu!